Foi a partir de um convite do Rafael Greca, que queria que fizéssemos algo diferente em comemoração ao aniversário de Curitiba. Esse evento especificamente de moda tem o objetivo de criar peças e produzir um conteúdo para que o turista que vem à nossa cidade possa levar para sua casa um pedaço da identidade de Curitiba. Os alunos do curso de design em moda foram responsáveis tanto pela criação dos modelos como também pela execução disso. A gente quis valorizar a vegetação de Curitiba, o que é característico nosso. Toda essa proposta do verde, das aralcárias, das flores, dos cipês. Aí a gente foi desenvolvendo até chegar nesses looks modernos, diferentes, com bastante assimetria. Aí a gente tinha um cast de mais ou menos umas 60, 70 modelos para chegar nos nossos 20 do primeiro desfile e 40 do segundo desfile. Desde o começo o Centro Europeu vem ajudando muito a gente. Foi a primeira coleção que eu vi concretizar um desenho meu. Desenhos e técnicas que eu aprendi tudo lá na aula. Tem sido uma experiência incrível. Tem estampa da Denise Romanda, Andréa Kramer, do João Turim, do Puti, Antônio Maia. Tem a celebração da grande alma de Curitiba e da criatividade de Curitiba, da qual também a Escola Centro Europeu é o nosso orgulho. Eu posso olhar para vocês e dizer, Curitiba, sua linda! Viva Curitiba!